O vídeo é pra testar a fortuna, então avalia aí Quer corte de giro? Então toma Conta aí os segundos Por que que tem pena é galinha? Se vocês queriam ver as horas da fortuna, então toma A câmera vai descarregar, então vou fazer um vídeo rapidinho aqui pra vocês Tá já sem pontinho Vocês pediram pra mim gravar um vídeo Testando a fortuna que eu não fiz Andando E um vídeo cortando ela, então Vamos testar ela primeiro assim Gravar pra vocês E quando E quando tiver cortado a gente faz outro Pra vocês verem a diferença Vamos agora pro Top Park Ver se dá pra dar um grauzinho lá, um treinozinho rapidinho Ver se faço um vídeo pra vocês de domingrau Que tamo voltando aos poucos Mas ainda tá piscando, então ainda tá gravando Então vamos chegar lá Tô aqui com o Leo Kreti e com o Guilherme Leo Kreti Gostou hein? Já é veterano E Guilherme novato Mas os dois não prestam Porque tá os dois com vermelha O vídeo é pra testar a fortuna, então Avalia aí Quer corte de giro? Então toma Conta aí o segundo Porque tem pena é galinha Tá cantando? Tá baixo? Avalia aí Vocês que mandam Vocês mandaram cortar eu vou cortar Mas antes Fazer um videozinho que vocês pediram antes de cortar Mandar cortar Um dando rolê E um dando rolê noturno Então vou gravar esse agora E de madrugada a gente gravar outro E depois Naifa na boneca Serra a bichona Pra ver se as horas ficam mais altas Tá piscando ainda Dá pra gravar E aí Não recomendo a vocês Fazerem isso O cara sempre fica no radar Por quê? Tá bom ou não tá? Não Tá parecendo um Um Power Ranger Cadê o menino? Tá ouvindo? Acelera Se a filmagem parar do nada família Porque a câmera a gente carregou De novo Os menino chegou lá pra vir pro top Deu nem tempo de Carregar a bicha Tá vendo? Tá vendo? Tava a dois pontos Só essa andadinha começou a piscar Por que será hein? Olha lá Desgraçado Olha lá Segura Vai 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 Pula 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 Hahahaha Só as canções aí Quando eu aproveitava na city É grau bololo Ratatá Rezém muito mais Isso Você tá doido Licencinha Ai quase pega Tá gravando ainda Pula Me vale Eu não tenho que ir na fortuna não Vão Tchau Tchau